Mostrando pra vocês aqui os chumbinhos que eu uso na minha Jade Pro É um dos chumbinhos que, assim, dos melhores que casaram melhor na minha Jade Pro Tá ela aqui, ó Tá ela aqui Bichão daí com gás de 60kg Show de bola Então tá aí o chumbinho esse Esse... Esse City aqui, ó Pro Magno Esse aqui eu não sei nem falar o nome desse trem Pro... Pro Hunter, sei lá como é que fala isso Não quero saber também, importa... Pra mim o que importa é o chumbo Esse outro aqui, ó Prometheus Esse é um dos melhores O... Red Fire E o Rock Esse são os chumbinhos que eu uso pra caça na Jade Pro Até ali, ó Beleza então? Valeu!